Procurei, encontrei Meu amor, minha cara, a verdade Entreguei, te mostrei Quem eu sou, a minha verdade J.C.B.D. Sou pássaro no torno E quer ser meu par Procure entender porquê Eu sem você não tomo E nem sei voar E sonha viver E todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Feço o tempo inteiro Só você Pra cima É nome de J.C. Pneus e Autopestas Agora meu patrão Zé Claro Galera de Esperantina Procurei, encontrei Meu amor, minha cara, a metade Me entreguei, te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro no torno E quer ser meu par E quer ser meu par Tá puro entender porquê Sem você Sem você não tomo E nem sei voar E sonha viver E todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu amo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Vamo o tempo inteiro Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Vamo o tempo inteiro Pra cima Portanto Silva J.James Audio Video cannon J.James Audio-Vídeo Kامster J.James Audio – Audio e Video câmera Cado Berna! Cadê seus brinquedos? Cadê o brinquedo de died? Uma espada noite linda Foi um Olha ver o que é mais da sécara! Puxa o menino, puxa o menino! Cabe corró! Cabe corró! Eu vi bela chorando, fui lhe dar a consolação Fiquei chorando com as belas da morte de Zorro E a namorada ainda hoje chora, ainda hoje, chora, ainda hoje, chora E a namorada ainda hoje chora, ainda hoje, chora, ainda hoje, chora Bora safoneiro, bora safoneiro, bora safoneiro Arriba! Mais um dia é de lá, um dia de Natão E saudade da bolada que eu deixei lá no sertão E a namorada ainda hoje chora, ainda hoje, chora, ainda hoje, chora E a namorada ainda hoje chora, ainda hoje, chora E a namorada ainda hoje chora, ainda hoje, chora E a namorada ainda hoje chora, ainda hoje, chora, ainda hoje, chora Campeõe, campeõe, campeõe Campeõe, campeõe, campeõe Andesia E a cana que ia fora Não dá pra me derretar Campeõe, campeõe, campeõe Andesia E a cana que ia fora Não dá pra me derretar Talvez não tô pegando Quero uma bebida Agora meu coração chegou, o pão não me demora Eu não me dei tinta quente, uma cerveja, tem gelada Meu carro, eu já cheguei, vou correr na baqueira Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, adeusinha Minha cama daqui é porra, não dá pra me derretar Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, adeusinha Minha cama daqui é porra, não dá pra me derretar Viva a lavação, viva a lavação, viva a lavação Se há delírios ou forra, vira delírios ou forra Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, adeusinha Minha cama daqui é porra, não dá pra me derretar Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, adeusinha Minha cama daqui é porra, não dá pra me derretar Eu tô bebendo, eu tô pagando, eu quero uma bebida agora Meu carro, a noite já chegou, o pão não me demora Quero uma bebida quente, uma cerveja bem Lá na meu cama, o pão já chegou, vou correr pra maquillão Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, adeusinha Minha cama daqui é porra, não dá pra me derretar Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, adeusinha Minha cama daqui é porra, não dá pra me derretar J. James, áudio e vídeo Arrrrrrrrrr Opa, tá marcha reduzida Que nós só vem de vagar Tamo no meio da ladeira Não pode mais voltar Ou puxa pra esquerda Vai jogar pra direita Tomar no meio do mundo Volta pra fazer poeta E se não fizer, não ligo, já sou errado Ele sabe de onde ver, qualquer caminho é lá Tu bota pra adorar, bota pra tremer Tu bota a caminha tão indoidando, deixa o grave bater To chupa a rima, eu chamo a pressão Azenica tão indoidando, tão jogando o abidão E bota pra adorar, bota pra tremer Azenica tão indoidando, deixa o grave bater Tu chupa a rima, eu chamo a pressão Azenica tão indoidando, tão jogando o abidão Vou botar a marcha reduzindo Que ela sobe de vaca ralando Tamo no meio da ladeira Não pode mais voltar Vou puxar pra esquerda Vou chocar pra direita Pro mar no meio do mundo Bota pra fazer doer E se não der certo Não limpo, já sou errado Não sabe de onde ver Qualquer caminho é lá Vou botar pra tremer Vota a marcha reduzindo Aqui nós botar pra descer Puxar pra rima Puxar mal na pressão As liga tão endoidando Tamo jogando o rabidão Vou botar pra dorar Bota pra tremer As liga tão endoidando Deixa o braço embater Puxar pra rima Puxar mal na pressão As liga tão endoidando Tamo jogando o rabidão Puxar mal na pressão Puxar mal na pressão morando Ainda o silva Porobdelle Romário Santos E lindas o forró Ainda o silva